Bom dia, bom dia cachorro dourado. Bom dia. É titia? Não é vovó não? Papá. Bom dia, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, sim descabelada como sempre, né? Não tem jeito. E hoje vamos ter um Cozinha e Fala. Então vem buscar a dona Ágata, pra ir pra lá pra casa, eu tô na cara de minha mãe, tá? Como vocês verem, a Belinha tá ali. Ai, peraí, eu comecei a cansar, a gata pesa. E a gente vai ter um Cozinha e Fala, tá? Vou fazer um macarrão com molho branco ao camarão, porque eu estou com vontade de comer, tá? E a gente vai bater um papo, eu vou dizer a vocês por que eu tô sumida, um pouco do youtuber, por que os vídeos estão saindo totalmente atrasada, mas de antemão. Eu tô num desânimo com o youtuber que vocês nem imaginam, tá? Então, eu vou pra casa agora, né? Então não dá pra gravar pro portão e fazer as coisas com a dona Ágata. Tá no colo? E já voltamos. Vamos pra onde? E ela sai correndo na frente, ó. É, espere. 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 Bora. Bora. Você vai pra onde? Não. O caminho é errado. O caminho é pra lá. Bora. Passa. Ó. Vai pra onde, vô? Ai, menina, que nunca vai pro caminho certo, Jesus. Ai. Tchau. Tchau. Tá pra cá de vovô? Agora você vai pro caminho certo, né? Ou vai traquinar? Vovó? Ô, vó. Vai traquinar, vó. Ai. Vou ocupar uma piscina pra vocês na semana. Viu? Tassinhos. Não. Bora entrar. Senão eu não faço nada. Ó, menina, deixa as pernas do gato. Ó, menina. Chame Flock, chame. Chame Flock. Ó, Flock. Vem cá, Flock. Cadê Flock? Só que foi lá buzaceiro. Você vai usar Flock? Ela se fica. Deixa, pichu. Epa. Cera tá suja. Né, cera? O meu sofá ainda continua aqui. No mesmo lugar. Bora. Bora, madame roeira. Bora, roeira. Tudo bom isso, gente? Tudo bom que eu vou pra cá. Eu tenho que parar um pouquinho aqui com ela. Né, Branquela? Tomar um sol. Que isso não é óbvio tomar mais sol. Cadê Flock? Cadê Flock? Cadê Flock? Cadê Flock? Chame Flock. Não. Dá, vovó. Minha babosa. Ai, tá dando cebolinha. Vé. Ei. Volte aqui. Passa. Bora. Fala lá não que você cai. Vinde. Vinde. Dá, vovó. Estamos um pouco mais apresentável, gente. Ignore totalmente a minha cara. Porque eu tô gripada, tá? É... Eu acho que eu tomei um choque térmico. Eu saí daqui umas 10 horas da manhã... 8 horas da manhã. O sol já tava fervendo. Meu curso mudou o horário. Agora das 10... Às 1h30 da tarde. Então eu saí daqui de baixo do sol quente. Cheguei lá, onde é meu curso. 10 horas da manhã. Entrei pra sala de aula. Ar-condicionado. 5 horas de relógio. Na sala. Com ar-condicionado. Quando você sai... Toma aquela quentura. Pá! Juntou com poeira do quarto. Porque eu emacei o meu quarto. Né? Pra poder pintar. E... Gripei. Então... Ignore a cara de doente, tá? Eu já vim pra casa. Onde a outra tá? É, vai, Lípio. E... Vamos lá, né? Hoje... É um... Tá gritando papá. Hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu liguei a televisão agora. Mas eu vou ver se eu coloco um desenho. Pra ver se a água tá... Ah, essa coisa. Minha pia. Prazer. Pia. Lilia. Cheia de prato. Porque... Ontem foi segunda-feira. Desde as crianças. Eu fiquei ruim. Aí eu só fui na academia aconhada almoçar. Lá na mão do meu irmão. E eu vou ser tia de novo. É! É, vem Henrique por aí. E... Eu só fiz almoçar. Comecei a me sentir mal. Ficar com o corpo meio... Sabe? Mole por causa da gripe. Aí vim pra casa. Aí deitei. Deitei. E quando eu consegui melhorar já era uma hora da manhã. Uma hora da manhã eu não ia lavar o prato. Nem se me pagasse. Tá? Aí ficou pra agora de manhã eu lavar. Isso foi exatamente às dez e meia da manhã. Como toda a minha rotina. Minha mãe foi pra igreja. Ela vai pra igreja de terça, sexta e domingo. E eu fico com a água até de manhã. Aí eu só faço as coisas quando minha mãe chega. Tá? Como eu arrumei a casa na sexta-feira? E a única coisa que tem pra organizar só é mesmo. O salão. Porque eu atendi cliente. Ficou os negócios tudo ali em cima. E meu banner que caiu. Ó meu banner. Meu banner ficou a coisa mais linda do mundo. Ó meu banner. Ó minha logo, gente. A minha logo. Minha logo é a coisa mais linda. Ai, minha logo. Meu banner ficou assim. E ele caiu. Aí eu botei ele aqui por enquanto. Estamos em promoção. Progressiva a partir de cento e trinta reais. Botox cinquenta. Celulagem cem. Estamos em promoção. Então eu botei o banner ali por enquanto. Tem que arrumar essa mesa. Os negócios que eu tirei dali em cima. Aquilo ali eu vou tirar. Dali. E vou botar aqui. Vai ter mudanças, tá? Eu. É o que, Agatha? É o que? Não. Essa parede aqui, eu vou colocar um tecido. Tô pensando ainda em colocar um tecido nela. E eu vou fazer prateleira pra colocar aqui. Por quê? Eu ia continuar com aquele armário dos cremes. Já vou passar pra cá. Deixa eu pegar porque senão... Voltamos. Falar rapidinho porque eu já quero começar a cozinhar. Se a Agatha deixar. É, aquela estante ali, eu ia deixar ela ali. Mas, tem a Agatha. E de vez em quando, quando eu tô com cliente aqui, se manhã não tiver em casa... É o que? É. Posso falar? É, um pungo. Deixa eu tirar o cabelo doido. Se manhã não tiver em casa, eu tenho que ficar com a Agatha. É o que acontece. Eu tenho que colocar essa talba aqui pra ela não passar pra lá. Aí, quando eu tiro a talba, o que é que eu faço? Eu coloco a talba pra ela não entrar no meu quarto. Então, eu coloco uma pra ela não entrar no meu quarto. E coloco uma pra ela não entrar na cozinha. Então, ela fica na sala e no lar. Só que aí, você tá fazendo... Escovando o cabelo da cliente. Você tá fazendo alguma coisa. E a Agatha tá com meus potes de creme fazendo a festa. Então, eu vou ter que tirar realmente aquele armário. E colocar prateleiras, tá? Bom, eu vou começar a cozinha agora. Começar lavando os pratos, né? Vou tentar distrair o máximo. Dona Agatha aqui. Pra gente começar a fazer o nosso cozinha em fala. Nós já começamos. Então, vamos lá. Bum! Dá B de bom. Gostosa! Dava bom. Gostosa, Dava bom. Gostosa. Oi, gostosa. Eu tô muito boa. É, burrinho. É, meuzinho. Cadê o braço de vó? Cadê o bichinho de vó? Oi, que bichinho mais gostoso. Faz bichinho de vó, faz bichinho. Ai! Sem pescoço igual a vó! Você tá sem pescoço igual a vó! Você não tem pescoço. Fui! Bom, meus amores. Água do macarrão já tá no fogo. Acabei de colocar. Só vou colocar o sal. E... O óleo na água. Eu sempre faço assim. Coloco sal e óleo na água. Né? E... Enquanto a nossa água do macarrão tá no fogo, vamos lá começar a fazer o camarão e conversar um pouquinho. Eu, ultimamente, tô separando tudo na mesa. Eu vou cozinhar. Deixa eu ligar o fogo. E vai ser o macarrão tudo na panela, tá? Vamos conversar um pouquinho, né? Vou botar azeite aqui na minha panela. Vamos conversar um pouquinho, ó. Eu... Tenho uma sumida básica no youtuber. Tô cheia de resenha pra poder fazer. E... Tá complicado. Eu resolvi... Como vocês viram no último... Nos últimos... Últimos vídeos. Eu resolvi organizar a parte do meu salão. Pra poder voltar a trabalhar. Eu tô agora... Pintando o meu quarto. Meu azeite aqui já esquentou. Eu vou colocar... Um camarão. Eu vou fazer aqui esse macarrão com duas pessoas. No caso, eu e minha mãe. Pra poder almoçar. Então, aqui tem mais ou menos umas 500 gramas de camarão, tá? Já tratado. Já tirado a tripinha, né? E... Eu tive que organizar algumas coisas. E fiquei totalmente sem tempo. Eu tenho resenha dos produtos da Rubelita. Pra terminar de fazer. Ainda tem, acho que, uns quatro produtos ainda. Pra fazer resenha. Tem uma resenha da MyFuse. Que chegou também essa semana. Pra fazer pra vocês. E... Sendo sincera. Eu estou... Desanimadíssima. Com... O youtuber. Sabe? Eu estou muito desanimada. Meus... As meabilizações... Vem... Caindo muito. E você se pergunta... O que é que você está fazendo de errado. Aí eu fico observando... O que é que as meninas querem ver no youtuber. Tento trazer pra vocês... E eu não tenho aquele engajamento... Que um outro canal está tendo, né? Então... De vez em quando vocês fazem assim... Ai, Lili! Eu vou esperar essa água secar. Pra eu poder colocar o alho e... Dar uma leve fritura nesse camarão. Pra ele não ficar tão brevachudo assim, tá? Mas ele já mudou de cor. Então... Eu vou mexer aqui por mais um minutinho. E... Às vezes você fala assim... Ai, Lili! Faz vlog de diário. Eu vou lá... Faço vlog da minha rotina. Não tem o engajamento... Que eu pensava que ia ter. Ai, Lili! Traz mais... Resenha de cabelo. A gente vai lá... Se esforça. Não temos engajamento... Que a gente pensou que ia ter. Né? E... Fica meio complicado. Eu vou ligar o fogo aqui. Daqui a pouco eu ligo de novo. E eu vou retirar o meu camarão. Ele fica assim, ó, gente. E fica meio... Complicado, tá? A Lili traz mais receitas. A gente vai... Se esforça. Vou levar o fogo novamente. Tá na minha margarina. E eu vou colocar... Uma colher de sopa. No caso aqui foi duas, tá? De margarina eu vou deixar derreter. Ai, Lili traz mais receitas culinárias. A gente não tem o mesmo engajamento. Minhas visualizações... Caíram muito. Ultimamente. E isso tá me dando um desânimo. Total. Porque a gente se esforça. É... A gente... Vai lá. Corre atrás. Né? Faz... Tanta coisa. Tenta inventar. Trazer pra vocês. E... Não dá. Aí eu me pergunto o seguinte. Aí quando eu falo assim... Ai, Lili, mas você tem 274k. Que no caso, 274 mil inscritos. Gente, as minhas visualizações não condizem com o número de inscritos que eu tenho. Aí as pessoas... Ah, você agiu de má fé. Você comprou inscritos pra poder ganhar placa. Não foi bem isso. Os meus inscritos vêm de determinados vídeos. Eu posso dizer assim que... Oito vídeos meus no canal me trazem inscritos. É o pão. É o biscoito. É o vídeo da tinta caseira. É... Minha margarina derreteu. Eu vou colocar... Cebola... E cava, tá? A gente vai dar um leve refogado nessa cebola. E... Como eu falei, é o pão. É o sequilho. É a tinta com massa corrida. É o frango com batata no forno. É o bolo de maçã que eu fiz com banana. Né? Que é massa que me dá visualizações. É a paella isopor que eu fiz. Então, esses vídeos que me dão visualizações. E que me dão inscritos. Mas os vídeos em si... Gente, eu não tô conseguindo chegar a mil visualizações. Aí vem a questão. Aí eu me pergunto. Eu... Que tô... Na base de 284k. Tô tendo um problema? Aí me vem uma pessoa me fazer um vídeo. Com um milhão de inscritos. Tendo, em média... 50 mil. 20 mil. Visualizações por vídeo. Dizer que... Não tá tirando nada do youtuber. E eu, com minhas pouquíssimas visualizações, consigo tirar um salário. Tem algo de errado por aí. Mas a minha recepção maior, como youtuber, é justamente isso. As visualizações. Eu tenho um trabalho enorme de fazer vídeo pra vocês. Eu tô melhorando bastante a qualidade dos vídeos. Só que assim a gente não... Eu não tô tendo um retorno inesperado. Eu não quero ganhar mundos e fundos com o youtuber. Porque o youtuber já me sustenta. Ele já me dá o meu salário. Tá? Tudo aí. Mas eu queria que, pelo menos, as minhas visualizações melhorassem. Eu não queria botar um vídeo hoje, de manhã, e chegar no final da tarde... Esse vídeo não bater nem mil. Ficar quase uma semana, quase 15 dias com 700 visualizações. Isso é frustrante pra quem é o youtuber. Eu vou colocar um dentinho de alho aqui. Já picadinho. A gente vai refogar esse alho. Então, isso pra mim tá sendo frustrante. Então, por isso, eu tô um pouco meio desanimada com o youtuber. Essa semana pra mim foi uma correria tremenda. Porque o curso voltou. Além disso, a gente não... Eu não posso contar com as modelos do curso. Eu vou baixar meu fundo. Eu não posso contar com as modelos que o curso fornecia. Porque o prefeito não quer deixar. Então, a gente tem que levar a gente do nosso convívio. O ruim é que eu não ando com ninguém. Eu tenho poucas amigas. A minha maioria das minhas amigas é tudo virtual. E isso pra mim tá sendo um pouco complicado. Porque eu não tô conseguindo um modelo. Muito complicado. Aí tem um curso. Eu vou botar uma colher cheia de sopa de farinha de trigo, tá? A gente vai fazer aqui tipo um... O princípio de um molho branco. Eu vou mexer aqui. Então, pra mim tá sendo muito complicado isso aí. Tem um curso. Tem aqui o salão. Eu preciso de modelo tanto pro curso, tanto pro salão. Porque eu tenho que testar algumas progressivas. Né? Então, tá sendo complicado. Minha vida essa semana foi uma correria tremenda. Ai, mas eu vi você postando no... No WhatsApp. Que tava passeando. Que... Ai, eu vou ali no Instagram. Que não sei o quê. Gente, não é porque minha vida é corrida que eu não vou ter meu dia de lazer. Tá? Então, umas horinhas de lazer, né? Mas por conta mesmo de trabalho. E por conta mesmo do curso. E que o curso voltou eu não consegui me programar. Mas eu vou tentar botar com os vídeos do... No canal. Vou... Tentar... Trazer umas coisas pra vocês. Eu fiz uma lista de receitas caseiras pro cabelo. Pra trazer pra vocês. Então, a partir dessa semana que vem eu já começo a me organizar. Eu tenho... Eu tenho minha parceria com a Rubelita. E com a MyFill. E com a MyFills. Então, eu tenho como obrigação trazer a resenha dos produtos. E... Que eles me enviaram. E eu sei que muitas pessoas não gostaram, né? Do... Do vídeo. Das indicações do produto. Mas eu não posso fazer nada. Eu tô fazendo resenha de produtos assim. Com parceria com qualquer outra youtuber. Né? E vamos que vamos. Eu vou colocar o leite agora aqui. Eu não vou dizer a medida de leite pra vocês, tá? Eu gosto de um molho mais grossinho. Isso vai de pessoa pra pessoa. No máximo aqui eu uso... Uma xícara. De 240 ml. Mas eu faço tudo no olho. Minha... Como é que eu posso dizer? Não esqueci. Minha farinha aqui já cozinhou. E eu vou colocar agora... O leite. E eu coloco sempre o leite aos poucos para não empelotar. E a gente vai mexer. Então fica meio complicado. É... Em relação a minha vida amorosa. Sim, eu estou namorando. Mas isso não quer dizer... Que eu vá ficar postando foto, postando vídeo. Nada disso. Não... Não era nem pra eu ter postado no Instagram. Mas acabei postando. Né? E a única coisa que o povo precisa saber... Sim, eu estou namorando e acabou. Tá? Daqui pra frente... O meu racionamento... Se eu vou postar alguma coisa... Se eu vou falar de alguma coisa... Não. O importante é que vocês saberem sim... Eu estou namorando. Tá? E acabou. Bom. Eu vou... Não vou botar sal agora. Porque eu não vou colocar o tomarão. Mas eu vou botar um pouquinho... Dei pimenta cominho. Cadê a colher? Vou temperar a pimenta cominho. Meu orégano... Onde está meu orégano? Ah, sem você! Vou botar o orégano. Um pouco só dessas. E a gente vai deixar esse molho ferver. A água do meu macarrão... Começou a... A ferver. E eu vou pegar o macarrão agora pra colocar. Na nossa habite. Aqui eu vou colocar um pouquinho... De leite. Eu abaixei o fogo. E eu vou deixar esse... Molho aqui ferver. Até cozinhar a farinha. Tá? Mexendo de vez em quando... Para não... Empelotar. Eu vou pegar meu macarrão... E bora. Como eu falei... É um monte pra duas pessoas. Então eu vou colocar... Meio pacote de macarrão. Vixe Maria. Caiu o macarrão no meu. Meio melhor aqui. Fazer o que? Eu tô usando o macarrão ninho. Pra acabar logo o pacote. Eu tô com esse macarrão pra fazer alguma receita. Que eu não me lembro qual foi. Deixa eu... Tirar esse... Macarrão daqui do dedo. Tá sem sal nenhum. Nenhum. Então aqui a gente continua mexendo. Tá? Eu vou esperar dar uma leve fervidinha. Pra colocar o nosso camarão. Aí depois eu vou colocar o camarão. Vou colocar o requeijão. Colocar o queijo. Aí eu provo sal. Neste nível. Tá? É bem isso. Já começou a borbulhar. Como eu falei a vocês? Se vocês gostam de um molho mais grosso. Quando ele começar a ferver. Ele começa a engrossar. Aí você decide. Se você quer ele grossinho. Se você quer mais ralinho. E porque também quando esfria. Ele encorpa. Gente. Eu tô suando com o meu cuscuz. Ele encorpa. E bota o nosso tudo no youtuber. Então eu fico sem saber o que postar pra vocês. Tá? Eu não tenho tempo de tá gravando vlog diário. Sinceramente eu não tenho tempo. Minha vida é uma correria. Eu tô aqui agora. Pessoal pode me ligar. Tenho um trabalho pra você fazer. E eu largar tudo aqui. E sair. Que é o que geralmente acontece. Eu tô gripada hoje. E meu chefe me ligou. E eu tenho que terminar uma pintura. Eu não fui hoje. Porque eu tô gripada. Mas. Geralmente eu começo a gravar um vlog. Eu tenho que parar. Porque eu tenho que sair. Pra resolver algumas coisas. Como eu falei a vocês. Já começa a encorpar. Tá? Quando chega nesse ponto. Eu agora vou colocar o camarão. E o camarão ele sopa água. Então. Esse caldo que sobe no camarão. Dá um gosto. No molho. Que vocês nem imaginam. Eu já coloco o camarão. Eu vou provar o sal agora. Porque o camarão. Você sabe né. O meu é temperado. Vai precisar de sal. Mas eu vou botar. Ó. Com gostinho bom. Eu vou botar o sal. Depois eu vou colocar o requeijão. Deixa eu pegar uma colher aqui. E. Ai. Porque você não darra mais vlog. Uma. Com essa pandemia. Eu não tô mais saindo. Eu vou começar a sair. Agora. Agora que liberaram as praias. Requeijão. Tá gente. Eu vou colocar. Quase meio copinho de requeijão. Deixa eu colocar meio copinho. De requeijão. Duas colheres bem generosas. Então. Vou dizer assim a vocês. Agora que liberaram as praias. Então agora que eu vou poder viajar. Mas é uma coisa assim. Que eu tenho que me problemar. Por causa de água. Não é mais que eu pegar. Bater na cabeça. Ou já. Eu vou pra praia. Eu vou gravar um vlog. Nada disso. Eu quero gravar vlog. Eu tô gravando tudo. Graças pra vocês. Eu tô vendo aí. O que eu vou pra praia do Forte. Eu quero ir no Projeto Tamar. E eu quero gravar vlog pra vocês. Então eu vou. Começar a me organizar. Pra poder. Tá trazendo. Outras coisas aí. Pra vocês né. Trazendo uns vlogs pra vocês. Deixa eu botar. Aqui meu amor vai ficar. Primeiro que é o macarrão. Deixa eu ver como é que tá o sal. Vou botar uma pitadinha de sal. Gente o gosto tá. Sensacional. A gente vai mexer. Eu vou botar uma pitadinha de sal. Cadê meu sal? Ai sim o sal. Pichadinha de sal. E eu vou cortar o meu queijinho ali. Pra jogar aqui dentro. Que aqui ainda vai. Queijo. Pra ficar. Mais gostoso. Mas eu só vou jogar o queijo. Quando eu jogar. O macarrão. Porque se não fica aquele que me puxa puxa. Eu não consigo misturar com o macarrão. Então aqui eu vou esperar. Já deu uma bebida básica. Já tá quase pronto. Vou dar uma limpada aqui geral. Nessa mesa aqui. Enquanto o macarrão cozinha. Tá? E já já. A gente vai. Nosso macarrão. Já tá pronto. Eu vou ligar no fogo novamente. Vou abaixar. Tá? E como eu falei. Nosso molho. Depois que ele esfria. Ele dá uma encorpada. Tá vendo? Eu abaixei o fogo. Já escorri meu macarrão. Já lavei. Eu vou colocar agora. Meia caixinha. De creme de leite. E eu vou deixar. Esse creme de leite aqui. Dar uma leve fervida. Abaixei o fogo. Abaixei. Dá uma leve fervida. Olha como é que fica o nosso molho. Tá vendo? Porque quando ele esfria. Ele realmente dá aquela encorpada. Já experimentou sal. Tá ótimo. Maravilhoso. O que não pode faltar nas minhas receitas. Quem me conhece. É o que? Coentro. Dessa vez é só um pouquinho. Não vou exagerar no coentro não. Porque eu não sei se já soltei. Ainda não. Não soltei o vlog que eu fiz pra vocês. Eu fiz um vlog pra vocês. Quando eu tava ajetando esse primeiro quarto. Para poder fazer o salão. Aí eu comecei a fazer o vlog e não terminei. Aí hoje que eu vou editar o que eu gravei. E soltar pra vocês. Aí eu fiz uma carne. Foi um bife com batata. E eu meti ele coentro. Se você não gosta de coentro. Não precisa colocar. Tá bom? Eu vou deixar o nosso creme. Nosso molho de camarão aí. Dá uma leve fervidinha. Eu liguei o fogo, meu Deus. Liguei o fogo. Eu ia botar milho. Mas eu desisti. Vou deixar meu milho pra fazer uma outra receita. Tá bom? Vou deixar aqui dar uma leve fervidinha aqui. E já voltamos. Nosso molho já começou a borbulhar. Eu vou agora colocar o queijo. Gente, o queijo é opcional, tá? Mas aí eu gosto de colocar. Aqui tem mais ou menos umas... Quatro fatias de queijo coentadinha. Que era o que eu tinha em casa. O queijo é opcional, mas eu... Todo mundo que eu faço assim macarrão, eu gosto de colocar o queijo. Se você não quiser. E olha ali, eu não tenho o requeijão. Ou eu não gosto do requeijão. Né? Não precisa. Substitui o requeijão por creme de leite. Tá? Você não vai ficar sem comer o seu macarrão com camarão. Porque você não tem requeijão em casa. Substitui. Com o creme de leite. Com o creme de leite. Não tem problema nenhum. Quer dar um gosto de queijo nesse... Nesse molho? Coloca queijo ralado. Também que é ótimo. Bom, o nosso queijo começou já a derreter. E é hora de a gente colocar o nosso macarrão. Eu vou despejar o macarrão todo aqui dentro. Ai! Essa frigideira foi uma mão na roda. Porque eu consigo fazer todas as minhas receitas dentro dela. E agora aqui é só misturar o macarrão com o molho. Com o macarrão penne também fica uma delícia. E o meu almoço já tá pronto, né? A nossa cozinha fala que já tá pronto. Eu quero terminar esse vídeo falando a vocês. Não é porque eu tô desanimada com o youtuber que eu não vou deixar de gravar. Nada disso, tá? Eu só tô desanimada mesmo, como qualquer outra pessoa fica. Mas eu não vou deixar de gravar por causa disso, tá? A gente se desanima. Eu sei que tem amigas minhas numa situação pior que a minha, né? E a gente continua lutando. A gente continua lutando porque isso aqui é um trabalho, uma coisa que eu gosto de fazer. E eu não vou deixar de gravar porque eu tô tendo poucas visualizações. Meu macarrão aqui já tá prontíssimo. Eu vou botar só um queijo ralado por cima e um orégano. Cadê meu queijo ralado? De ligar o fogo. E eu não vou deixar de gravar por causa disso, tá? Por causa que eu tô desanimada. Nada disso. É só com o mesmo desabafo. Eu queria conversar um pouquinho com vocês. Vocês entenderam um pouco. Por que foi que eu parei um pouco mais de postar alguns vídeos. Justamente porque eu não tava tendo aquele retorno. E eu não ia ficar insistindo em uma coisa que não tava dando certo. Mas essa semana eu já vou organizar minha vida um pouquinho. E a gente volta com tudo, tá? Bom, vou deixar meu macarrão aqui. Eu tenho que realmente achar uma tampa pra essa panela porque não tá dando. É muito pequeno. Dá pra ficar aí? Dá pra ficar aí, né? E agora eu vou ajeitar a bagunça e chamar a mamis pra poder almoçar. Bom, meus amores, eu encerro o vídeo aqui sentada no chão, tá? Porque aqui é raiz, tá? Canal raiz. Não tem negócio de canar Nutella. Cheio de efeito, cheio de nada. Eu apareço assim pra vocês quando eu quero gravar. Com o meu pratinho aqui porque hoje realmente eu vou meter o pé na jaca. Estou saindo da dieta. Coloquei uma batatinha palha. E sim, esse é o meu prato. Tá aqui meu camarão. Pensei que minha mãe vinha almoçar comigo, mas ela tá costurando. Então eu levei o almoço dela. Olha o tamanho do meu prato. Vou comer. Tô saindo tanto pé da jaca hoje que vou tomar também refrigerante. Neste nível. E eu espero que tenham gostado de vídeo. Desse vídeo, tá? Desse estilo de vídeo de cozinha e fala. Se vocês quiserem que eu faça mais assim, me falem. Que aí quando eu for fazer um almoço, eu trago pra vocês, tá bom? Não vou dizer a vocês que eu vou gravar vlog diário. Vou tentar gravar vlog durante a semana pra vocês e trazer, certo? A gente vai tentando melhorar aí o canal. E assim eu vou descobrindo o que realmente vocês querem ver aqui no canal. Tá bom? Os vídeos de culinária vai voltar com fé em Deus em breve. Tô voltando aí com as culinárias. Eu tô organizando as coisas. Se eu quero trazer como é que eu tô fazendo a minha reeducação alimentar. Me deram várias receitas de comidas light pra vocês. Mais em conta, tá? Não precisa gastar mudas e fundos. Então, eu tô organizando tudo isso aí bonitinho no papel. Pra poder quando eu voltar, já voltar de vez com esse tipo de receitas, tá? Não vou fazer um diário da dieta pra vocês. Porque eu não tô fazendo dieta. Eu tô reeducando a minha alimentação. E hoje, minha médica vai me matar, tá? Me anutre e vai me matar. Fazer o quê, né? Vou tirar o pé da jaca? Sim, porque eu estou precisando comer bem. Não é que eu não esteja comendo bem. Mas vocês entenderam, né? Então a gente vai terminar esse vídeo assim. Eu sentada no chão porque eu não tenho mesa e tá calor. Aí eu tô aqui de frente à porta. Vou assistir minha minissérie, tá? Vou terminar de assistir logo minha lista negra. E ficar aguardando a oitava temporada. Que ninguém merece isso não. Então é isso aí. Se você gostou de mais um vídeo, não esqueça de dar like. Ativa esta bendita sineta. Compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo da Lili, tá? Prometo a vocês que eu vou tentar aí postar os vídeos normais. Segunda, quarta e sexta. Tá bom? Então é isso aí. Um beijo e cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou papar. Hum. E o melhor de tudo. Sem Agatha. Agatha na cara de manhã. Agatha hoje vai comer a comidinha dela. Porque eu vou me esbaldar. Hum.